O Tesouro dos Estados Unidos está marcando o ano chinês com o dinheiro da sorte. A Casa da Moeda, responsável pela impressão das notas comemorativas, está vendendo um dólar com a marcação do ano novo no calendário lunar chinês, o ano do cavalo. Todas as notas vendidas terão um número de série que começa com 8888. Na numerologia chinesa, acredita-se que o número 8 atrai muita sorte. Mas para ter essa nota comemorativa não é preciso sorte, e sim pagar a partir de 5 dólares e 95 centavos por cada nota de 1 dólar.